Música Policiais rodoviários federais prenderam por receptação um homem que foi abordado em um automóvel furtado na tarde desta sexta-feira na BR-153 em Erechim. A equipe da PRF recebeu informação do Comando Rodoviário da Brigada Militar de que um veículo modelo VW Gol que havia sido furtado na última quinta-feira em Erechim teria sido visto nas proximidades da comunidade de Cochilha Seca. Foram efetuadas buscas nos arredores e foi encontrado o veículo com as mesmas características acessando a BR-153. O automóvel estava sem as placas. O Gol foi abordado e os policiais verificaram pelos sinais identificadores do veículo que era de fato o automóvel furtado. Segundo o relato do proprietário, o carro foi levado quando estava estacionado em frente a uma empresa em que trabalha no bairro Industrial. O homem de 35 anos, que já possui passagens pela polícia e pelo sistema penitenciário por outros crimes, foi preso por receptação e levado para o registro do fato na Delegacia da Polícia Civil, seguindo logo após ao Presídio Estadual de Erechim.